Fernando Ortiz foi um importante estudioso da cultura afrocubana em toda a sua diversidade sociológica, folclórica, histórica, musical e linguística. Seguiu as concepções de José Antonio Sacco e José Martí no seu pensamento social antirracista. Foi obrigado a sair de Cuba, em 1930, pela perseguição do ditador Gerardo Machado. Durante as revoltas negra em Havana, nos anos 40, pesquisou as expressões de resistência dos insurretos, as letras do som afrocubano, origem de tantos outros ritmos de Nuestra América. Fernando Ortiz iniciou e estimulou os estudos nacionais sobre cultura cubana através da revista Bimestre Cubana. Foi fundador do Instituto Internacional de Estúdios Afro-Americanos no México e cunhou o termo transculturação para apontar a reelaboração da cultura africana e de outros povos na formação sociocultural cubana. Seu clássico é Contrapunteio Cubano, Del Tabaco e Açúcar.